Você ganhou dinheiro? Ok. Muito? Sim. Você é uma atriz, sabe? Casa de Bonecas, parte 2. Quer dizer, um texto que foi escrito 140 anos depois. Mas é um texto atualíssimo, contemporâneo. O que é muito triste. O que é muito triste, é. Não, é e não é. Acho a ideia muito boa. Eu acho a ideia genial, aliás. Me lembro que quando falei sobre a peça pela primeira vez com o Luth, Luth falou, ai, que bom, eu queria tanto saber o que aconteceu com a Nora Helmer, não foi? Exatamente. E acho triste é que ainda seja um tema tão atual. Quer dizer, essa consciência de gênero que é tão particular, ainda não é coletiva, as coisas ainda são parecidas com, bastante parecidas com o que eram 140 anos atrás. Enfim. Eu acho que há alguma coisa na nossa época, no nosso país e na nossa cultura que nos ensina a pressupor e até a desejar que mulheres que abandonam suas famílias sejam punidas. Vamos relembrar um pouquinho, então, dessa história? Como é que é? A Nora volta depois desses 15 anos? Ela volta depois desses 15 anos por uma razão muito específica. Ela está passando por dificuldades dentro da carreira que ela escolheu. A gente conta os secretos da peça aqui? Pode contar um pouquinho. Bom, ela virou escritora, uma escritora, ela tem seguidoras mulheres, e as mulheres se encorajam a tomar atitudes, algumas abandonam o lar para ir cuidar de si. E aí tem um detalhe ali que é o que ela vem bem atrás de acertar. 15 anos se passaram. Durante todo esse tempo eu achava que nós estávamos divorciados. Até algumas semanas atrás, quando eu descobri que você nunca entrou com o pedido. É isso mesmo? Pensando que uma mulher que vem pedir o divórcio, ela é, na verdade, o divórcio. Ela vem pedir, ela vem conferir o lar que ela lá deixou, e ela vem pedir mais liberdade ainda. Não é só o divórcio, é pouco só o divórcio. E quando você me disse que eu era gentil, mas que ser gentil não era o suficiente para você querer estar comigo. E quando você me disse que as suas necessidades eram mais importantes do que cuidar dos seus filhos? Mas é uma comédia, gente, eu juro. É uma comédia, porque nós somos ridículos, todos nós somos ridículos, e ao mesmo tempo emocionamos-nos e temos os nossos momentos de emoção profunda. É uma peça que fala, eu acho, concordo plenamente, é uma peça que revela quanta emoção e quanta vida tem por trás de nós ridículos. É isso aí. Quando eu voltar, nós vamos ter uma conversa séria, está bem? Por favor, acompanhe esta senhora até a porta, quando ela quiser ir embora.